Oh que saudade do luar da minha terra Lá na serra prateando folhas secas pelo chão Este luar, cada cidade tão escuro Não tem aquela saudade do luar do meu sertão Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão Se a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata prateando a solidão A gente pega na viola que bonteia E a canção é a lua cheia a nos nascer no coração Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão Coisa mais linda neste mundo não existe Do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar Parece até que a alma da lua é que descanta Escondida na garganta desse galo a solução Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão Ai, quem me dera que eu morresse lá na serra Abraçada a minha terra e dormindo de uma vez Ser enterrada numa cova pequenina Onde a tarde a sororina chora a sua viveza Não há, oh gente, oh gente, oh não, luar como este do sertão Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão Este do a cada cidade tão escuro não tem aquela saudade do luar Não o sertão Não há, oh gente, oh gente, oh não, luar como este do sertão